Olá galerinha tudo beleza bem-vindos a mais uma aula do amador da arte aula de hoje como fazer um elefante asiático feito de biscuit parte 4 bom antes de dar continuidade já deixa o seu like inscreva-se no nosso canal e ative o Sininho para receber novidades de novos vídeos participe também da página e do grupo amador da arte no Facebook com esse gesto estará nos ajudando e nos motivando para postar mais vídeos para vocês beleza bom deixa de tanto blá 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 e vamos ao o que interessa no vídeo anterior foi abordado o passo a passo de como emassar e modelar o corpo do elefante nesse vídeo vou criar dois acessórios para transformar em um elefante de circo e aí e aí e aí criarei um acessório que era colocado na cabeça do elefante durante as apresentações só não sei informar qual era o nome desse acessório caso você saiba deixa nos comentários abaixo e aí 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 Legenda Adriana Zanotto E para finalizar, revestirei a parte externa da tampa com a massa de biscuit. Feito isso, aí está o seu projeto pronto, finalizado. No próximo vídeo estarei a fazer a tinta metal ouro caseira e por fim aplicar no elefante, beleza? Então galerinha, por hoje é só, mas não fica triste não, estarei em outro vídeo neste mesmo canal. Não deixa de curtir e deixar o seu comentário. Ah, e para que vocês vão ficar por dentro de novos vídeos que serão postados diariamente ou semanalmente, se inscreva no canal e para nos ajudar ainda mais, compartilhe o vídeo com seus colegas, famílias que gostem do assunto, beleza? Então galerinha, até a próxima aula!